Gravando. Ai! Gente, quase matei a gata. Desculpa. Oi, meus chuchus! Tudo bem com vocês, meus amores? Gente, hoje estou aqui em mais um vídeo e o vídeo de hoje é nada mais, nada menos do que cabelão. E eu estou numa luta há muitos anos de tentar seguir um cronograma capilar. O que é um cronograma capilar, Amanda? É simplesmente você cuidar do seu cabelo ali certinho, gente. É igual vocês fazerem a dieta para emagrecer, a dieta para o cabelo, vamos dizer assim, para ficar mais resumidão. Eu trago essa receitinha caseira, que é uma receitinha que as blogueiras antigamente já usavam e hoje ela está voltando à tona. Está sendo usado mais fácil as cacheadas. Porém, dizem que ela é boa para poder abaixar o frizz. Vamos ver o que vai rolar no nosso cabelo, beleza? Então, para essa receita, a gente vai precisar de uma colherzinha assim, ó, bem rasinha de amido de milho. Aqui tem aproximadamente dois dedinhos de água. A consistência que eu quero realmente é essa, como se fosse uma pastinha mesmo, um creme, sabe? Nem muito fina, nem muito grossa. Agora vamos usar o chocolatado da sua preferência, gente. Peguei, misturei aqui três colherzinhas, vai. E agora eu vou fazer um mingauzinho aqui mesmo, porque está quente. Então, isso vai ajudar a fazer o mingau. E assim, esse creminho aqui de chocolate, é uma bomba de chocolate. Ai. Eu vou vir com essa máscara. E vou acrescentar também duas colherzinhas. Esse tanto que eu estou fazendo vai dar para o meu cabelo ainda vai sobrar, tá? Então, essa é a consistência que ficou. Eu vou estar usando esse shampoo aqui, gente, que eu achei ele assim maravilhoso. E eu paguei muito barato dele. Ele é um shampoo detox, refrescante. Ele é muito bom. Eu vou estar usando ele para dar início à nossa hidratação. Agora, a gente vai vir com a nossa bombinha de chocolate, que eu vou chamar assim agora. E a gente vai patear o nosso cabelo todo enluvando, tá bom? Então, eu vou fazer esse procedimento e esperar de cinco a dez minutos no máximo, tá? Só uma coisa que eu tenho a dizer para vocês. Essa hidratação suja o banheiro inteiro. Gente, eu estou toda suja de chocolate. Gente, agora eu vou finalizar meu cabelo com o secador e depois venho com a chapinha. Dando só aquela coisinha para poder potencializar ainda mais essa nossa bomba de chocolate. E depois venho mostrar o resultado para vocês. Então, fique ligadinho aí e não desliga esse celular, viu? Chuchus, eu quero deixar muito claro todos os passos desse vídeo e dessa hidratação. Gente, eu acabei de secar com o secador só com um jato quente. Meu, me fala. Olha isso aqui. Olha. Gente, olha o caimento desse cabelo. Me diz que precisa passar chapinha. Não precisa. Chapinha, gente. Eu não vou passar fio por fio. Eu vou passar aquela coisa bem assim, sabe? De estoide, igual calça de jeans, vamos dizer assim. Tá bom? Então, espera um pouquinho. Eu já já volto. Tudo certinho. E dando meus pontos positivos e negativos dessa hidratação, tá bom? Para, 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 para tudo. Gente, essa hidratação é a melhor hidratação que eu já fiz nesse canal. Gente, eu queria que vocês pudessem sentir a maciez que tá esse cabelo. Não sei se vai dar pra vocês verem o brilho que tá. Gente, eu ia fazer um make. Não precisa nem fazer uma make bombástica. Vou fazer uma make mega naturalzinha, igual tá aqui. Tipo, acordei assim. Pra poder focar só no cabelo realmente. Gente, quando você tiver esse movimento, você pode vender a deslike no meu vídeo. Enquanto isso, deixa seu like aqui embaixo. As dúvidas que podem surgir aqui embaixo é em relação a loiras. Tudo que eu pesquisei, não dá nenhum tipo de reação. Então, significa que você pode sim fazer no seu cabelo mesmo, sendo loira. Aproveita, meu chuchu. Aproveita, faz a hidratação. Depois você corre aqui nesse vídeo e me diz o que você achou, tá bom? Gente, as redes sociais estão passando aqui embaixo. Não tenho mais nada a dizer. Estou muito grata. Se você chegou até aqui, obrigada. De todo o coração que você conseguiu ver esse resultado, né? Então é isso, meus amores. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Obrigado.